Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim, de boa. Hoje começou o festival de Yule, né, em Assassin's Creed Valhalla. E eu quero estar vendo, né, esse festival junto de vocês, como sempre, cobrindo, dando uma olhada, vendo quais são as novidades, se é que tem e tal, né? Mas antes, já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro, que auxilia muito o meu trabalho, não custa nada. Vai lá, dá essa força. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e bora lá, mano. Vamos ver qual é que é desse evento aqui. Deixa eu só arrumar certinho aqui, ok. Acho que beleza. Então, hoje, quando você entrar no seu jogo, você já vai ter, né, essa nova... Olha aí. Essa nova área, vamos assim dizer. Na verdade, tá nevando. Tá nevando no assentamento. E isso é muito bom, porque daí não tem chuva, tá ligado? O bug da chuva vai embora, saca? Então, ok. E as coisas do festival ficam pra lá. Então, bora lá. Ué. Será que mudou o lugar do festival? Oxi. Peraí, sempre começa falando com algum NPC, né? Ó, esse cara tá em todos os festivais. Oxi. Me mostra o que tem adiante. Será que mudou? Ué, será que eu tenho que começar o evento em algum lugar, em algum... Não entendi. Aqui fica a mulher dos arcos e flecha. Ué. Peraí, mano. Será que... Deixa eu... Vou reiniciar o jogo de novo. Ué, que estranho, velho. Já começamos bem. Eu não sei se é assim mesmo, se é algum bug, se é alguma coisa. Mas se for, nós começamos bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Comentem aí se vocês conseguiram testar, tá tudo ok, tá aparecendo o evento pra vocês, pra mim. Mas eu tenho quase certeza que era hoje, cara. Hoje é dia 16. Vamos lá de novo. Às vezes é algum bugzinho besta aí. Velho, não tem nada. Peraí, galera. Deixa eu dar uma olhada no Twitter aqui, ver se tem alguma coisa falando. Peraí. Mano, vocês não acreditam, velho. Eu vi lá que um monte de gente tá tendo a mesma situação. E eu vi que tem gente que tá conseguindo jogar. A diferença de quem tá conseguindo pra quem não tá conseguindo, é que quem tá conseguindo, não jogou o evento Iuli passado, dezembro passado. Ou seja, são pessoas que compraram o jogo depois disso. Aí meio que estartou um lance aqui, velho. Putz, só falta eu não ter. Putz, eu não tenho, mano. Eu não tenho save do ano passado. Todos os meus saves já passaram pelo Yu. Deixa eu carregar mesmo assim, só pra... Só pra ver. Vamos ver. Carregando o meu save mais antigo. Vamos ver o que acontece. Nossa, eu lembro que eu usava esse... Nossa, velho. Eu lembro que eu usava o meu Eivor desse jeito. Nossa, olha onde. Nem... Tô longíssimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos pro... Vamos pro assentamento. E parece que tem umas coisas lá, hein? Vocês viram um monte de pontinho? Tem uns par de pontinho lá. Nossa, esse bagulho da DLC vai começar a... Vai começar a estourar os... Mas vamos ao que interessa. Vamos ver se o festival... Ó, já tem um bang aqui. Opa! Mudou, hein? Pera aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não. Desafio de maestria, não. Incursão, não. Mas, ó, já tem umas piras aqui. Caraca, velho. Quem que é esse maluco aqui? Pera aí, eu acho que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se no PC... Eu vou ver se no PC eu tenho um save antes. Eu acho que é isso, cara. Eu vou ver se no PC eu tenho um save antes de dezembro ou início de dezembro do ano passado. Aguenta aí. Galera, vamos lá. Agora eu tô no PC, tá? E vamos ver se eu tenho algum save. Eu tô vendo agora em tempo real com vocês. Eu não sei. Tomara que eu tenha. Porque eu comecei a jogar o game no PC, né? Velho, tenho. Ó. Eu tenho de novembro, mano. Meu primeiro save é de novembro. Com duas horas de jogo. Vamos carregar isso aqui. Vamos tirar a prova dos nove, né? Pô, mas tá errado, cara. Tipo assim, se eles forem disponibilizar só pra quem... Tá com o jo... Olha só, meu personagem. Cru, cru, cru. Mano, mas tá errado, né? Tipo assim, se eles forem disponibilizar só pra quem não... Não jogou. É bug, velho. Todo mundo tem que ter direito. A menos que os itens sejam as mesmas coisas, tal. Aí não... Não vejo sentido mesmo. Mas vamos ver, né? Tô falando, mas nem sei, mano. Vamos ter certeza. Perdoem aí a demora, porque... Não é SSD, nada. Foi. E aí? Beleza. Nossa, será que eu já liberei nesse save? Nossa, eu acho que eu nem liberei ainda a Inglaterra, velho. Nossa, nossa. Pera aí, galera. Eu não vou deixar vocês esperando, não. Vou achar um save... Decente aqui pra mim. Que pelo menos eu já esteja na Inglaterra. Pra gente ver. Aqui, vamos nós de novo. Já é outro save. Esse save aqui é do dia 18, eu acho. 11 de dezembro. Eu tava usando esse pacote. Que irado, né, mano? Esse pacote é irado pra caramba, velho. Vamos lá, meu savezinho. Nossa, cara, olha como tá pesado. Vai começar a estourar um monte de coisa também. Bom, a gente já tá no assentamento. Nossa, mano. O encontro predestinado. Tumba dos caídos. Vai começar a... Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, mano. Tá aí, mano. Nossa, velho. É isso mesmo, galera. Caraca, mano. E como tá cheio de coisa, mano. Vai travar tudo. Vai, vamos só... Vou ter que ir. Nossa, agora começa a estourar tudo, velho. Tudo que a gente já passou no jogo, começa... Os desafios de maestria, lá. Mano, galera. Não repara que tá travando tudo, não. Tá lagando tudo. A gente não vai fazer o evento, não. É só teste, tá? É que do PC é zoado mesmo. Só quero ver uma coisa aqui, ó. Ó. O traje... É o mesmo traje do Yul do ano passado. Então... Uuuuh. Uuuuh. Isso aqui é novo. Cabelo nevado. Tá vendo aí, ó? Esses cabelos aqui são novos. Mas e se eu fizer... Quer ver? Vou tentar fazer um brenguendem aqui. Vamos ver se dá certo. Ó, eu vou salvar. Salvamento rápido. Teoricamente, se eu entrar agora... No... Meu save do console... É pra trazer isso aqui. Vamos fazer o teste? Vamos tirar a prova? Já... Já... É bug, galera. Isso é bug, tá? Vamos fazer o teste agora, voltando pro console. Ver se ele carrega esse meu save. Ó, galera. Não veio, mano. Já coloquei pra iniciar aqui. É... É... No continuar, né? Na opção continuar. E ele... Não trouxe, né? O save do... Olha lá, ó. Cara, que bizarro, mano. Que bizarro. Mais um evento de assentamento que chega bugando. Tá aí, ó. Não tem nada no meu save do PlayStation 5. Tá aí. Se eu pegar... Então é isso, galera. É isso, tá? Tá bugado. Não sei quando e se eles vão arrumar. Tem que arrumar. Mas é aquela coisa, né? Ai, que caralho, velho. De novo, mano. Outro... Todo evento de assentamento, cara. Todo evento de assentamento. Todo. Todo. Vem bugado. Vem bugado. Se você não fez o evento de julho do ano passado, provavelmente você vai conseguir rodar o evento de julho desse ano. Se você já fez, tem um save antigasso, coloca que você vai conseguir ver o evento e os itens novos, que na verdade são cabelos e barbas. O que tem de missão nova, essas coisas, a gente não vai poder ver, pelo menos aqui, até que arrumarem, beleza? Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Pelo menos tiramos a prova dos nove, né? E qualquer coisa, tamo aí, pessoal. Só por Deus. Valeu. Pessoal, é isso aí.